Vejam como as aparências enganam, como difere a vida dos casais. Não são aqueles que mesmo se amam, que às vezes moram em lugares iguais. Há uns que casam porque se querem, outros somente por comprazer. Sem se lembrar que por mais que quiserem, nunca mais hão de deixar de sofrer. Com seu criado que está presente, também se passa uma história assim. Ela casou-se com outro vivente e eu tenho outra mulher para mim. Só uma coisa eu sempre reclamo, pois até hoje não me conformei. Que quem casou com a pessoa que eu amo, beije na boca que eu tanto beijei. Se inscreva no canal. Com seu criado que está presente, também se passa uma história assim. Ela casou-se com outro vivente e eu tenho outra mulher para mim. Só uma coisa eu sempre reclamo, pois até hoje não me conformei. Que quem casou com a pessoa que eu amo, beije na boca que eu tanto beijei.